O Rafa pediu pra falar sobre a alavanca interresistente e sua importância em benefício da força. É, a alavanca interresistente, Rafa, ela é uma alavanca basicamente de força. É assim, o que predomina no nosso corpo são alavancas interpotentes. A maior parte do nosso corpo predomina alavancas interpotentes, que são alavancas de velocidade. É, só pra você entender que esse tipo de alavanca tá presente na maior parte do nosso sistema esquelético, que é a alavanca interpotente, é aquela que a potência tá entre a resistência e o ponto fixo, por isso que chama interpotente. E a função desse tipo de alavanca é gerar velocidade. Então, o ser humano é uma máquina de velocidade. A alavanca interresistente, essa que você tá falando aí, que a gente tem no pé, significa que a resistência do peso do seu corpo, ela tá entre o ponto fixo lá na ponta do pé e a potência do tríceps rural. Tá bom? Essa é uma alavanca de força. Tá? Então, o tríceps rural, ele não é um músculo que foi feito pra gerar velocidade. Tanto que se você for ver, é diferente o que você faz no membro superior. Quase bati na minha cara agora. Da diferença do movimento que você faz na planta do pé. Você não consegue o movimento rápido da planta do pé. Olha a planta do seu pé. Faz uma planta de flexão, faz o mais rápido que você conseguir. E depois faz isso aqui, ó. Sabe por que você não consegue fazer aquele movimento no pé rápido? Que ele não é tão rápido quanto esse movimento do braço? Porque a alavanca dele é interresistente. É uma alavanca de força. É pra gente fazer força e manter nosso corpo na posição ereta. Tá? Então, essa é a característica desse tipo de alavanca que a gente tem lá no pé. Esse tipo de alavanca a gente observa também aqui no crânio, né? Então, a gente não precisa fazer movimentos rápidos aqui. Tá? Então, você nem vai conseguir. Tá? Que te dá um movimento de chicote. Nem é ideia. Movimentos rápidos no pescoço. Que é um lugar que a gente também tem uma alavanca interresistente, né? Que a resistência da cabeça tá entre o ponto fixo e a potência também que a gente tem ali. Então, a gente tem aí o equilíbrio da cabeça e do corpo nessas duas alavancas aí. Fez o exercício aí no pé? O pé é lento, né? Você não consegue fazer o movimento rápido no pé, né? Pra baixo. Porque é uma alavanca interresistente. Não é uma alavanca de velocidade. É uma alavanca de força.